Segura aí a nova dança do Vaqueira do Amário É a dança do Cavalinho, quero ver a menina no galope É, vamos embora, bota pra vencer Com o pare não ligado, pois a farra começou Juntar toda a galera e vamos fazer o show A pegada é essa pra você dançar subinho Todo mundo vai fazer a dança do Cavalinho Na dança do galope você vai se amarrar Quero ver dançar assim, no galope galopar Galopa, galopa, galopa galopando Galopa, galopa, galopa galopando Quero ver todas as mulheres com o seu bumbum jogando Galopa, galopa, galopa galopando Galopa, galopa, galopa galopando Quero ver todas as mulheres com o seu bumbum jogando O pare não ligado, pois a farra começou Juntar toda a galera e vamos fazer o show A pegada é essa pra você dançar subinho Todo mundo vai fazer a dança do Cavalinho Na dança do galope você vai se amarrar Quero ver dançar assim, no galope galopar Galopa, galopa, galopa galopando Galopa, galopa, galopa galopando Quero ver todas as mulheres com o seu bumbum jogando Galopa, galopa, galopa galopando Galopa, galopa galopando Quero ver todas as mulheres com o seu bumbum jogando Galopa, galopa, galopa galopando Galopa, galopa galopando Quero ver todas as mulheres com o seu bumbum jogando Galopa, galopa, galopa galopando Galopa, galopa galopando Quero ver todas as mulheres com o seu bumbum jogando Segura aí, pai Esse é o Raqueira Belmário, e a pregada é diferente Segura! Olha aí a pregada do Raqueira Belmário, é pra dançar Segura! Eu lajei o coraçãozinho dela, eu lajei o coraçãozinho dela Agora todo dia eu pego ela em minha cela Patricinha do nariz empinado se apaixonou Por esse vaqueiro cantou e compositou Agora ela é minha amada, eu sou seu amor Eu lajei o coraçãozinho dela Eu lajei o coraçãozinho dela Agora todo dia eu pego ela em minha cela Agora todo dia eu pego ela em minha cela Patricinha do nariz empinado se apaixonou Por esse vaqueiro cantou e compositou Agora ela é minha amada, eu sou seu amor Eu lajei o coraçãozinho dela, eu lajei o coraçãozinho dela Agora todo dia eu pego ela em minha cela Agora todo dia eu pego ela em minha cela Essa eu tomei o coraçãozinho da golinho da golinha do nariz empinado se apaixonou Eu, eu leio o coraçãozinho da golinha do nariz empinado the bergola A pegada é diferente, é pra tocar nos paredões Vem pro baixo, vem pro cima É bola gostoso menina Vem pro baixo, vem pro cima A pegada do vaqueiro é forte e é gostoso Pois vem quicar de novo A pegada do vaqueiro Quando o bate chega e estrala Pois vem sentar safada Pois vem sentar safado, a pegada do vaqueiro é forte e é gostoso Pois vem quicar de novo, pois vem quicar de novo A pegada do vaqueiro, quando bate chega e estrala Pois vem sentar safado, pois vem sentar safado Vem pro baixo, vem por cima, é bola gostoso menina Vem pro baixo, vem por cima, é bola gostoso menina Vem pro baixo, vem por cima, é bola gostoso menina Vem pro baixo, vem por cima, é bola gostoso menina A pegada do vaqueiro é forte e é gostoso Pois vem que cá de novo, pois vem que cá de novo A pegada do vaqueiro, quando bate chega estrala Pois vem que caça a fada, pois vem que caça a fada A pegada do vaqueiro é forte e é gostoso Pois vem que cá de novo, pois vem que cá de novo A pegada do vaqueiro, quando bate chega e estala Foi bem que caçafada, foi bem que caçafada Vem pro baixo, vem pro cima É bola, gostou menina, vem pro baixo, vem pro cima É bola, gostou menina, vem pro baixo, vem pro cima É bola gostou menina, vem por baixo, vem por cima É bola gostou menina, vem pra baixo, vem por cima Que o raqueiro aqui tá esperando viu Raqueira me arruma E o cavalo é vencedor Quando eu entro na pista, mulherada e doido O meu cavalo é vencedor Quando eu chego na faixa, poeira levantou Quando eu tô no meu cavalo, eu topo qualquer parada A mulherada enlouquece, nossa está de vaquejada E no lugar que chego, chama logo atenção As mulheres ficam loucas, agitando a multidão Sete palmos de altura, com oimento tem de sobra O meu cavalo é chique, o meu cavalo é foda Mulheres ficam loucas, querendo passear Na festa de vaquejada, no cavalo quer trepar Meu cavalo é vencedor Quando eu entro na pista, mulherada e doido O meu cavalo é vencedor Quando eu chego na faixa, poeira levantou Meu cavalo é vencedor Quando eu entro na pista, mulherada e doido O meu cavalo é vencedor Quando eu chego na faixa, poeira levantou E essa daqui vai pro vaqueira de Valdeão Irmão, segura aí Quando eu tô no meu cavalo, eu topo qualquer parada A mulherada enlouquece, nossa está de vaquejada E no lugar que chego, chama logo atenção As mulheres ficam loucas, agitando a multidão Sete palmos de altura, comprimento tem de sobra O meu cavalo é chique, o meu cavalo é foda Mulheres ficam loucas, querendo passear Nas festas de vaquejada, no cavalo quer trepar Meu cavalo é vencedor Quando eu entro na pista, mulherada e doido Meu cavalo é vencedor Quando eu chego na faixa, poeira levantou Meu cavalo é vencedor Quando eu entro na pista, mulherada e doido Meu cavalo é vencedor Quando eu entro na faixa, poeira levantou Olha pra casa do raqueiro, meu raque é diferente É estou de seu menino Esse é o Raquel Adelmário E a música agora, a moda é cachaça matuta Vamos simbora, escuta aí Sou matuto, sou matuta, matuteiro Sou matuto, sou matuta, matuteiro A cana que eu bebo pra poder ficar bebo A cana que eu bebo em festa de vaqueiro Bora, 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 bora Bora, 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 bora É a cachaça matuta Não quero saber de nada, eu quero É divertido, as trustas de vaquejada Sei que hoje eu vou sair Namorar um galego Uma morena bela Vou estragar logo um litro Que eu vou descer na goela Sou matuto, sou matuta, matuteiro Sou matuto, sou matuta, matuteiro A cana que eu bebo pra poder ficar pego A cana que eu bebo em festa de vaqueiro Quando eu chego numa festa o povo logo se assusta Nem uísque, nem cerveja, eu peço é uma matuta Eu vou é pra fazenda pra beber bem sossegado Vou levar uma menina e fica bem acompanhado Sou matuto, sou matuta, matuteiro Sou matuto, sou matuta, matuteiro A cana que eu bebo pra poder ficar pego A cana que eu bebo em festa de vaqueiro Essa é pra tocar nos paredões, viu? Olha a pancada como é As meninas são matuta, eu sou matuto também Hoje na minha fazenda, bom, não vai ficar ninguém A pegada é essa, curti mesmo, sou vaqueiro Sou cantor Abelmar e sou matuto, matuteiro Sou matuto, sou matuta, matuteiro Sou matuto, sou matuta, matuteiro A cana que eu bebo pra poder ficar pego A cana que eu bebo em festa de vaqueiro Essa é a cachaça que o vaqueiro toma, viu? É, rapaz, cachaça matuta Eu quero ver a novinha dando quicada Junto com o vaqueiro Abelmar e se liga aí na pressão Se liga na batida como é, viu? Vai, malandra, vai, safada Quero ver dançar assim, descendo dando quicada Vai, malandra, vai, safada Quero ver dançar assim, descendo dando quicada Olha a pancada do vaqueiro Abelmar e a pegada vem me ferendo, meu irmão Toca nos paredões, é sucesso, meu irmão Chegou fim de semana, hoje eu vou sair Só volto segunda-feira, eu quero é divertir Com os amigos e as amigas na festa de vaqueijada Tomando risco e cerveja, a festa fica animada Escute aí, menina, segure essa pancada Nova dança de Abelmar e o descendo dando quicada Escute aí, menina, segure essa pancada Nova dança de Abelmar e o descendo dando quicada Vai, malandra, vai, safada Quero ver dançar assim, descendo dando quicada Vai, malandra, vai, safada Quero ver dançar assim, descendo dando quicada Fora aí no Liberato, meu irmão É a Arena Estúdio, vamos embora, é nóis Chegou fim de semana, hoje eu vou sair Só volto segunda-feira, eu quero é divertir Com os amigos e as amigas na festa de vaqueijada Tomando risco e cerveja, a festa fica animada Escute aí, menina, segure essa pancada Nova dança de Abelmar e o descendo dando quicada Escute aí, menina, segure essa pancada Nova dança de Abelmar e o descendo dando quicada Vai, malandra, vai, safada Quero ver dançar assim, descendo dando quicada Vai, malandra, vai, safada Quero ver dançar assim, descendo dando quicada Vai, malandra, vai, safada Quero ver dançar assim, descendo dando quicada Desce, menina É só dano quicada Em cima do vaqueiro de amarelo Ela é novinha, ela é patricinha, mas eu gosto dela Eu quero ela, mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Minha mãe já reclamou, meu filho não pegue não Ela é diferente, veja a situação Ela só quer luxar, só quer ir pra balada Seu ritmo é diferente, é forró e maquijada Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela E o que vou dar conselho, pode me escutar Não olhe mais pra ela, manda ela se enganar Procura outra mulher que combine com você Com a moça da fazenda, aí é pra valer Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Eu só quero ela Eu quero Maria, eu só quero essa patricinha Minha mãe já reclamou Meu filho, eu peguei não Ela é diferente, veja a situação Ela só quer luxar, só quer ir pra balada Seu ritmo é diferente, é forró e maquijada Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Meu filho, vou dar um conselho, pode me escutar Não ligue mais pra ela, manda ela se enganar Procura outra mulher que combine com você Com a moça da fazenda, aí é pra valer Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Mãe, ela é patricinha Eita, malvinha desgramada Deixou o vaqueiro apaixonado Cavalo bom, cadê mulher São as três coisas que o vaqueiro é o vaqueiro Toca aí, menino Cavalo bom, cadê mulher Essas três coisas são o que o vaqueiro quer Cavalo bom, cadê mulher Essas três coisas são o que o vaqueiro quer Alô, bom, marca da Coca-Cola Um forte abraço, dá pra meu lado Um cavalo bom, bem açoitado Bem preparado pra correr atrás de gado E o vaqueiro, bem disparado Pega a bonhada e festa de vaqueijada Cavalo bom, cadê mulher Essas três coisas são o que o vaqueiro quer Cavalo bom, cadê mulher Essas três coisas são o que o vaqueiro quer Na vaqueijada, tem boi no chão O juiz de lá de se valeu ou não O som ligado, do palidão E a mulherada quer ganhar meu coração Cavalo bom, cadê mulher Essas três coisas são o que o vaqueiro quer Cavalo bom, cadê mulher Essas três coisas são o que o vaqueiro quer Cavalo bom, cadê mulher Já procurei, é difícil de achar Gado corredor pra derrubar E a mulherada pra vaqueiro namorar Cavalo bom, cadê mulher Essas três coisas são o que o vaqueiro quer Cavalo bom, cadê mulher Essas três coisas são o que o vaqueiro quer Cavalo bom, cadê mulher Essas três coisas são o que o vaqueiro quer Cavalo bom, cadê mulher Essas três coisas são o que o vaqueiro quer É, o vaqueiro não só quer cachaça Corrói mulher Não mude, não mude os seus estados Só pra dizer que tá feliz Não mude, não mude o amizade Se foi assim que vou seguir Ei, tem minha vaqueira Eu quero convidar meu irmãozinho E o parceiro adiante Vai cantar essa mozinha comigo Chega pra cá, vaqueira Deixa comigo meu parceiro abamado Vamos juntos, vai, vamos Não mude, não mude os seus estados Só pra dizer que tá feliz Não mude, não mude o amizade Se foi assim que você quis Fica sorrindo, não mude a toa Diz às colegas que está bem O povo sabe que você me ama Você sem mim não é ninguém Não mude, não mude os seus estados Só pra dizer que tá feliz Não mude, não mude o amizade Se foi assim que você quis Com ironia você zumbou Gritou, xingou, toda enraivada Mas eu te peço, tenha educação Não seja sinal tão grossa e malcriada Não mude, não mude o amizade Não mude o amizade Só pra dizer que tá feliz Não mude o amizade Não mude o amizade Se foi assim que você quis Você dizia que era minha fã No instagram No instagram até foto postou E nós dois ali abraçado E nós dois ali abraçado Você do meu lado até me brilhou Não mude, não mude o amizade Não mude o amizade Não mude o amizade Não mude o amizade Só pra dizer que tá feliz Não mude, não mude o amizade Não mude o amizade Não mude o amizade Não mude o amizade Se foi assim que você quis Valeu, meu parceiro Valeu, meu parceiro Adiante, meu irmão Até o jogo que vem jurar Louca pra cacete Eu que agradeço, meu irmão Tamo junto Mulher que nunca viu Homem desde vão Chapéu de couro E chicote na mão Aí quando vê A bolsa enlouquece Elas pede, pede, pede Pede beijo e repede Essa pegada Só tem quem é da terra Sou vaqueiro cantador Mulher é um cabra da peste E na pegada do vaqueiro Ela nunca mais esquece Ela enlouquece Ela enlouquece Ela enlouquece Na pegada do vaqueiro Ela geme, sobe e desce Ela enlouquece Ela enlouquece Eu sou vaqueiro Que derrubo muita faixa Na vaquejada Também mostro minha pegada Mas com as mulheres Eles sabem que as coisas acontecem Ela pede, pede, pede Pede beijo e repete Essa pegada Só tem quem é da terra Sou vaqueiro cantador Mulher é um cabra da peste Ela enlouquece E na pegada do vaqueiro Ela nunca mais esquece Ela enlouquece Ela enlouquece E na pegada do vaqueiro Ela geme, sobe e desce Ela enlouquece Ela enlouquece Eu sou vaqueiro E derrubo boi na faixa Na vaquejada Também mostro minha pegada Mas com as mulheres É que a coisa acontece Elas pede, pede, pede Pede beijo e repete Essa pegada Só tem quem é da terra Sou vaqueiro cantador Mulher é um cabra da peste E na pegada do vaqueiro Ela nunca mais esquece Ela enlouquece Ela enlouquece Na pegada do vaqueiro Ela geme, sobe e desce Ela enlouquece Ela enlouquece E na pegada do vaqueiro Ela nunca mais esquece Ela enlouquece Ela enlouquece E na pegada do vaqueiro Ela geme, sobe e desce Ela enlouquece Ela enlouquece Valeu meus amigos Tamo junto e misturado Agora chicotinha Falando parceiro meu baque Enlouquece E aí, raquel E aí, raquel O que é isso?